Olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus estamos iniciando aqui um novo vídeo é sobre esse fermento aqui de uva é que eu comecei a mostrar no vídeo anterior para vocês tá certo é a gente vai estar fazendo a segunda e última alimentação desse fermento vocês observam aqui no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês né no vídeo anterior a gente deixou bem aqui abaixo o fermento e aí eu falei para vocês que quando fosse com 24 horas no outro dia duas horas da tarde que no caso é hoje eu iria tá fazendo a alimentação desse fermento novamente mostrando para vocês no vídeo a gente observa que aqui ó ele cresceu bastante olha só ele ainda tá com plástico olha só que maravilha gente e olha só como é que tá maravilhoso esse fermento aqui por dentro ó ele cresceu bastante agora vou tá tirando aqui o papelzinho que a gente eu falei para vocês que poder colocar o papel filme vocês podem estar colocando uma sacola pode estar colocando um papel toalha tá certo só para a gente não deixar ele descoberto olha só que maravilha tá esse fermento por dentro gente olha só que maravilha é a uva é observei bastante e ela é uma das coisas que mais fermenta é tem mais potência para você para se fazer um fermento é com a uva ó gente que maravilha ó olha e agora vou tá colocando aqui na vasilha para a gente tá fazendo a alimentação e agora eu vou tá colocando aqui no aqui como no vídeo anterior eu mostrei para vocês eu vou estar alimentando nosso fermento com duas colheres de sopa de água e vou estar colocando três colheres de sopa de farinha de trigo tá certo a farinha de trigo é a gosto de vocês é a qualidade aí que você estiver na casa de vocês tá certo mas se vocês quiserem saber qual é a marca da farinha de trigo que eu tô utilizando pode tá deixando aí nos comentários que eu vou estar compartilhando com vocês coloquei duas que é a segunda três colheres de farinha de trigo vou estar misturando bem aqui ó vocês podem tá deixando é a massa ficar assim bem seca mesmo porque aí de acordo que ela vai fermentando ela vai tá desmanchando mais e ficando mais líquida então não tem problema algum a gente tá fazendo o nosso fermento ele ficar assim mais ressecado tá certo é como aquele fermento que eu já compartilhei com vocês aqui a receita o fermento mãe a gente deixa ele né como se fosse a massa de um pão bem seco e termina que ele fica é bem bom de se trabalhar agora eu vou estar colocando aqui novamente no vidro tá certo o fermento ele fica com cheiro realmente de uva fica bem presente mesmo cheiro da uva colocar aqui o fermento e não vou estar tirando descarte dele tá certo e agora depois que a gente colocou aqui no vidro eu vou estar é deixando novamente né o nosso fermento e agora depois que a gente colocou aqui no vidro eu vou estar é deixando novamente né o nosso fermento se desenvolver e aí ele crescer para gente poder tá fazendo nosso pão lembrando que eu tô fazendo essa alimentação duas horas da tarde tá certo após 24 horas é a gente já percebeu que uma das dúvidas que as pessoas têm é se o fermento realmente vai se desenvolver vai crescer e sim ele já é tá se desenvolvendo né tá crescendo como eu mostrei para vocês no início do vídeo ele tá se desenvolvendo bem é eu só iniciei ele com a uva e aí a primeira alimentação dele foi com água e a segunda alimentação dele também foi com água no caso agora essa foi a segunda e essa é a segunda e última alimentação antes da gente tá fazendo pão quando for amanhã esse fermento chegando até no mínimo esse ponto aqui né é como ele tava é quando a gente mexeu nele no caso a gente a gente já vai tá fazendo um testezinho de flutuamento deles tá então não perca o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês e também quando for daqui 24 horas a gente vai tá fazendo nossa esponja porque fazer a esponja para a gente ter a segurança de que realmente o fermento vai crescer e o pão vai ficar bonito não adianta eu mostrar aqui para vocês um fermento vocês iniciar o fermento e aí depois vocês querer pular essa etapa da esponja querer já fazer o pão já amassar o pão né e aí o que acontece o pão sola não cresce então a gente tem que sim fazer é o ponto da esponja porque eu tô utilizando um tipo de água eu tô utilizando um tipo de farinha de trigo é eu tô utilizando um tipo de de uva então isso aí tudo interfere nas coisas tá certo então a gente sempre tem que ter a segurança de quando a gente for fazer o pão por isso que eu digo a vocês acompanha os vídeos ver a receita certinha tudo não fique pulando o vídeo para quando vocês for fazer o pão não dá errado tá certo então vou estar colocando aqui novamente o plásticozinho o plástico filme eu não furei dessa vez tá certo e aí quando for daqui 24 horas duas horas da tarde amanhã se Deus quiser a gente vai estar vindo aqui da continuação do nosso fermento e aí já fazendo o nosso nossa esponja para a gente poder tá fazendo o nosso pão tá certo Olá pessoal tudo bem com vocês estamos retornando aqui depois de 24 horas tá mostrando aqui para vocês nosso fermento ele cresceu bastante ele chegou a subir aqui nesse nível que eu passo no dedo aqui mostrando para vocês só que como ele precisa de mais alimentação ele começou a baixar aqui é o nosso fermento de uva tá a gente já fez a alimentação nele iniciou com uva e já fez duas alimentação utilizando água olha só que maravilhoso agora a gente vai estar tirando ele aqui e vai estar fazendo o testezinho do flutuamento vou estar mostrando para vocês aqui eu tenho uma vasilhinha com água ó tá vendo e agora eu venho eu vou colocar aqui ó pego aqui ó ó que coisa maravilhosa tá vendo e agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa dentro da água para a gente ver se vai flutuar olha só como é que tá o nosso fermento tá vendo ele chega a flutuar mas é pouco como a gente tá vendo aqui ó então o que que eu vou fazer eu vou estar alimentando ele agora antes de estar fazendo o nosso o nosso pão e aí vou tá fazendo é às vezes que que acontece às vezes você coloca ele dentro da água de flutuamento e ele não flutua mas a esponja cresce tá a esponja fica maravilhosa que é o que eu vou tá fazendo fazendo agora é a nossa esponja primeiro eu vou tá alimentando ele novamente com duas colheres de sopa de água três colheres de sopa de farinha bem generosa e aí vou tá colocando ele é vou tá colocando a de dentro dentro de uma vasilha no caso essa vasilha aqui e vou tá colocando farinha de trigo para a gente fazer a nossa esponja e aguardar para ver em quantas horas essa esponja vai crescer tá certo olha só pessoal a gente vai estar agora aqui ó alimentando o nosso o nosso fermento de uva tá tá colocando ele aqui dentro dessa vasilha essa daqui é a alimentação ativação quando a gente vai fazer o pão então toda vez quando a gente for fazer o pão a gente vai pegar o fermento tá e vamos fazer essa alimentação aqui nele vai tirar uma parte desse fermento a quantidade que diz é vocês o que é vocês quem sabem quanto vocês vão fazer de pão no meu caso aqui eu vou tá utilizando a metade tá certo olha só vou tá colocando aqui a farinha de trigo para a gente tá fazendo a alimentação dele colocar três colheres de sopa de farinha de trigo e vou colocar duas colheres de sopa de água agora vou tá misturando bem vou tirar a metade do que ficar aqui para a gente tá fazendo é a gente tá na outra parte a gente vai colocar é um pouquinho de água e vamos colocar farinha de trigo para a gente tá fazendo a nossa esponja é quando a gente vai fazer esponja a gente tem duas formas de fazer esponja você pode tá colocando ali como a gente costuma fazer com fermento líquido a gente coloca apenas o fermento líquido e o trigo vou tirar aqui mais ou menos a metade a olho mesmo essa daqui vai ser a nossa semente essa do vidro vai ser a nossa semente para a gente nunca ficar sem o nosso fermento certo passar papel filme aqui em cima e aí vou deixar ele ali no cantinho esse aqui é a nossa semente certo essa outra parte aqui é que a gente vai tá fazendo a esponja agora agora aqui como eu falei para vocês a gente vai tá fazendo a esponja com o nosso fermento vou tá colocando aqui cinco colher de sopa de água lembrando que vocês podem colocar mais tá tá desmanchando aqui o fermento nessa água pois o nosso fermento ele parece uma massa então a gente tem que é desmanchar aqui o fermento como se fosse aquele fermento que que lembra bastante e o fermento fresco né então vocês tem que ó desmanchar aqui para a gente tá fazendo a nossa esponja esse fermento aqui é o fermento de uva aqui eu vou colocar pouquíssima farinha de trigo tá que é só para a gente fazer esponja esponja não precisa ficar tão dura basta ela ficar na consistência de uma massinha de bolo coloquei duas colheres de farinha de trigo vou misturar aqui para ver se ficou na consistência que eu quero a consistência da esponja é eu só não gosto de deixar ela muito mole tá porque aí quando ela vai crescer você nem não dá para quase você observar se ela cresceu se ela não cresceu é melhor você deixar ela mais grossinha assim ó porque aí vocês vão ver se ela vai crescer ou não olha só pronto botei só duas colheres de farinha de trigo aqui ó e pronto agora é só aguardar essa nossa massa crescer quando ela crescer eu vou mostrar para vocês o resultado e venham também falar quantas horas foi que ela ficou crescendo tá quantas horas levou para essa nossa esponja crescer não é só que maravilha tá vendo agora vou colocar a cobreira aqui com um paninho ou com uma sacolinha vai do gosto de vocês e aí quando ela crescer eu vou mostrar para vocês e aí e aí e aí